Todos têm uma história de amor Teve um momento de tristeza e alegria Leva consigo uma saudade e uma dor Por ter amado alguém um certo dia Trago comigo a lembrança de um passado Alguém marcou com as suas magias Doce os momentos que eu passei ao lado dela Linda Maria, quem eu tanto queria Doce os momentos que eu passei ao lado dela Linda Maria, quem eu tanto queria Oh linda Maria, oh Mariazinha 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 É a mais linda lá do bairro que eu moro Por ela ainda eu sou apaixonado Linda morena, a florzinha que eu adoro Doce os encantos, meninado, meus agrados Quando eu te vejo passeando pelas ruas Sinto o desejo de ser o seu namorado Queria tanto que ela voltasse pra mim Pra nós se amar como era no passado Queria tanto que ela voltasse pra mim Pra nós se amar como era no passado Oh linda Maria, oh Mariazinha Oh linda Maria, oh Mariazinha Oh linda Maria, oh Mariazinha Tchau